Oi gente, tudo bem? Resolvi gravar esse videozinho aqui pra vocês hoje, pra falar um pouquinho da otite canina, porque a gente sofre aqui em casa com isso. A Bela vira e mexe, ela tem otite. Otite é uma inflamaçãozinha, né, no ouvido. Vira e mexe, a dela volta, e eu tô usando um produtinho que eu percebi que tá voltando com menos frequência. A otite, pra quem não sabe, como eu falei, ela é uma inflamaçãozinha no ouvido. E esses cachorrinhos aqui, que tem a orelha caída, né, que meio que fica abafado, eles são mais propícios a ter essa inflamação no ouvido. Mesmo que você dê o banho, segue tudo bonitinho, não deixar úmido, mesmo assim, a maioria deles, pelo menos uma vez na vida, vai ter. O Lupin, aqui, graças a Deus, ele teve uma vez só, nunca mais, ele já tem oito aninhos, mas a Bela, coitadinha, sempre volta dela. Mas agora tá, tá melhorando. Deixa eu mostrar aqui, ele não é medicamento, tá? Por isso que eu tô mostrando medicamento, eu não ia indicar aqui pra vocês, né, sem autorização do veterinário. Mas esse aqui, ó, ele é um limpador auricular. Deve ter de outras marcas, mas o veterinário indicou essa aqui, eu comprei essa. E aqui mesmo no frasquinho já fala que é ideal pra limpeza frequente, e ele é legal porque ele neutraliza o mau odor das orelhas. Então, às vezes, mesmo que não esteja com o Titi, e o seu cachorro tem aquele cheirinho ruim, né, na orelha, você pode usar esse daqui, que ele tem um cheirinho gostoso pra tirar esse mau cheiro da orelha. Deixa eu só falar como que eu passo. Eu pingo cinco gotinhas em cada orelha, e aí eu comprei essa... Isso daqui vocês encontram em qualquer pet shop, tá? Eu comprei no Polipet, mas deve ter em qualquer pet shop aí na cidade de vocês. Aí eu comprei essa tesourinha também, ela é de plástico, sabe? Aquela sem ponta, tipo a de veterinário mesmo, só que essa aqui é de plástico. E aí eu enrolo a algodãozinha aqui, depois que eu pingo, na hora que pingar, faz a massagenzinha. Tem que fazer uma massagenzinha por alguns segundos, assim. E aí vai com a tesourinha bem por cima, assim, não pode, né, afundar muito. E passa, e vai empando, trocando, até logo a algodãozinha sair branquinho de novo. Eu vou tentar mostrar pra vocês, vou colocar ela aqui em cima, vou tentar mostrar, vamos ver se ela vai deixar. Ela já... Ela tá vendo o remédio aqui, ela já... O remédio não, o limpador, e aí ela já tá toda ressabiada. Ó, eu já pinguei, porque é a parte que ela menos gosta. E aí vamos massagear aqui um pouquinho, ó. Por alguns segundinhos, só, só pra o remédio dissolver mais. E aí, já coloquei o algodãozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aí, ó, só vai limpando aqui por cima. Olha só, isso porque limpo com frequência. Olha como tá. O dela é muito assim, gente. Eu não sei, já procurei pra ver se tem tratamento. Mas é isso, eu vou terminar de limpar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo pra vocês. Espero que vocês gostem dessa dica, que ajude vocês aí, que também sofrem aqui, né, Bela? Beijo, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!